Olá meninas, olá meninos do Mundo da Lô Hoje estou aqui Gente, não ligue pra isso Porque eu me machuquei Hoje estou aqui Pra mostrar O meu tênis de rodinha Eu roubei essa ideia Sim Eu vou falar que eu roubei essa ideia Da minha amiga Júlia Sgarlata Se vocês estão assistindo esse vídeo Um beijo pra você E um beijo para a Evelyn E para todo mundo que é inscrito no meu canal Eu vou mostrar Peraí que eu tenho que pegar um negócio É obrigatório Porque esse negócio não sei não Gente Peraí gente Vou procurar aqui Eu vou mostrar os cadarços Gente Ele é assim Vem no dois cadarços desses Um que está no tênis e o outro que está aqui E dois rosas Dois lilás e dois ovos Eu guardo Eu gosto de usar assim Gente Olha que fecha Aí Ele vem com cadarços E também vem com esse fecho Assim Você fecha ele assim Gente Eu ganhei nas férias Eu ganhei Na verdade Foi o meu presente de aniversário Né Aí Aqui dentro Ele é rosa Gente Ele está sujo Gente Por quê? Porque eu já usei Isso aqui Eu vou dar uma olhada Para tudo isso Gente Isso não é Cocô É Não é cocô Gente É A lama Porque Eu estava brincando de lama Né Na férias Eu estava brincando de lama Mas fica de sujo ele Então Por isso está sujo Porque já andei bastante A rodinha também está um pouco suja Gente Mas Às vezes Eu lavo ela Para tirar um pouquinho de sujeira Porque é ruim você ficar andando com sujeira Né Ela é lilás Parece que ela é preta Mas ela é lilás Gente Olha Ela é lilás É porque eu andei bastante Gente Eu ando bastante No meu tende rodinha E se você estiver falando aí Ah Ela não sabe andar Aposto que ela vai cair toda hora Ih Que mentira Olha A gente Ele é assim E ele é branco Com rosa E lilás Tem que ser um do lado errado Olha Eu vou Colocar aqui Para vocês Gente Deixa eu tirar aqui Né O meu Curativo Vou colocar aqui de novo Novela Por causa de Você Gente Ah Gente Eu odeio Ter que desamarrar Enfio sem desamarrar Eu odeio desamarrar Gente Porque você desamarra Para amarrar de novo Não dá Não dá Então Não dá É porque eu tiro assim Eu só puxo isso daqui Isso daqui e tiro E não desamarrar Eu tenho muita preguiça Desamarrar Porque você Amarra Para depois desamarrar E depois amarrar De novo Não dá Não dá Tô ficando super ruim Gente Eu já estou Craque Andar Eu vou gravar um vídeo De eu andando Gente Só com a câmera Em outra posição Ah E Brenda Dias Eu acho que é Brenda Dias É Me fale assim Da onde que você me conheceu Da onde que eu te conheci Porque Eu não tô lembrando Seu rosto na foto Eu não tô te reconhecendo Então coloca aqui nos comentários Tá bom Se você conhece ela Coloca aqui nos comentários Também Gente eu não tô reconhecendo Eu sou ruim mesmo De memória A minha mãe fala assim Lohane Você lembra Sua prima Eu Não Que tipo A pessoa não apareceu Faz tantos anos Que aí eu não lembro A minha mãe Ela te pegava Bebê 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 é uma coisa Bebê E eu tô com a minha luz Né gente Olha Gente olha o que que eu faço Pera aí Ai Falei que não tá dando Eu faço assim ó Fica assim ó Quem sabe virar Gente é muito fácil virar Só você fazer Assim E eu já te olha Eu faço assim gente Olha como fica o meu pé Então pessoal Esse foi o vídeo Se gostou Deixe um like Se inscreve no canal E tchau Um beijaço Para todas as migas E migos Do meu canal Tchau